Música Assassinos do Credo Aproveita pra deixar aquele like maroto aí pra ajudar a gente no canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreva e se bora! Bom, temos aqui três missões Diminuir os negócios de paros, pedir barro da nação, destruir os seus primeiros de guerra E mate os soldados da teniência Pra ver se eu consigo fazer essa aqui Antes deixa eu ver se tá tudo certo aqui Tá tudo certo Vamos lá Onde eu tá? O tal do pá? Bom, eu não sei onde ele tá Eu vou fazer outra missão Morte e desordem, vamos lá Não quero que me avistem aqui Já me viu, mano Ai, ai Os caras me viram Caramba, esse cara me viu com muita facilidade E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Opa. Tem uns carinha ali. Tem mais caras aqui. Mais caras não. Tem vários caras aqui. Tem um baú ali. Acho que o tesouro da nação tá ali. Dá-me ter certeza aqui. Vamos ver o declínio aqui. Ah, tem uma atualização dos cultistas aqui. Quem é que é o... Informação do cultista desconhecido aqui. Tem um fragão de artefato aí. Bota dos imortais. O que que é aí, caros, viu? Olha, ali tem um... Opa, tem ali o tesouro da nação. Cara, vou ali... Detonar aí. Vou tentar ficar fora de vista. Tem três primécios de guerra. Eu só vejo dois... Opa, três ali agora. Cara, tem bastante neguinha aí. Tem uma parada ali. Tentar chegar pelo... Córrego do rio aqui. Peguei um peitoral aí. Bora ver qual é desse peitoral aí. Pô, mano. Peitoral épico aí. Curtir, cara. Curtir. Vou desmontar essa armação aqui. Vou desmontar esse aqui. Esse lendário eu não desmonto não. E aí... Queimei a parada Aqui tem mais coisa a queimar, cadê o baú da nação? Aqui Aqui em cima o baú Já era? 2.000 drachmas 3.000 drachmas 3.000 drachmas 4.000 drachmas Tchau pra tu Deixar de ser trouxa Vou subir aqui Opa, não dá pra subir Que droga Mais drachmas Tchau 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 Os caras aqui já estão de olho Tchau 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 Pelo que eu entendi eles estão aqui embaixo Pelo que eu entendi eles estão aqui embaixo Tchau 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 Essa porta não quebra, não? Eu tô com dois bastões desse, é isso? Como é que eu entro aqui? Deixa eu ver que eu peguei aqui uma parada bacana, eu tô me reforçando bastante nesse campo aqui, ó. Lá está. Parada que eu devo queimar. Parada que eu vou queimar. Parada que eu vou queimar. Parada que eu vou queimar. Contrair e matar os assassinos. Parada que eu vou queimar. Agora que eu saquei o que eu tinha que saquear. Missões... Declínio. Aqui é um supermercado de guerra Falta um Não queimei aquele treco, mano Tá de mar, né Sei que eu tinha queimado aquela coisa Tem que voltar lá Vou subir aqui Vou saquear aqui Seis drachmas Vai subir aqui mesmo, esse monstro Não vai entrar Então nós descemos Isso vai evitar muito Os espartanos por aqui Beleza Agora vamos lá matar o Tenhes Encontre machos assassinos Aqui Estou aqui Ali é o setor Provavelmente é naquela praia que eu vi lá Provavelmente é naquela praia que eu vi lá Uma caverna Caverna do Monte Zaz Vamos ver qual é o papo Que coisa é que eu tenho que fazer? Mais ferro? Opa! Morra, animais! Eu acho que ia morrer! Eu não peço você! Morra! Isso queima! Deuses! Me ajude! Alguém traz o corpo! Morra, animais! Apague o corpo! Trouxa! Morre, viado! Tompa, te deixar de ser trouxa! Eu queria assassinar, mas já que vocês me viram... Bom, parece que não era... Um baúzão aqui de boa! Saquei um dos tesouros... O que é isso aqui? Muito bem, vamos ver aqui... Vou colocar no inventário o que eu saquei... Lâmina de combate... Hum... Tem mais tantos assassinos... É, como eu tive que assassinar... E o outro eu já nem sei... Tem mais... Tendo mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais. Todos com o selo de barros e uma carta com o que parece um código. Ferro, ferro. Vamos ver o que eu encontrei aqui. Mais uma botinha diferente. Volte a Mirren. Bom, aqui não tem saída. Tem que voltar. Aqui é o cogumelo reduzente. Vamos voltar até a mãe do Alex. A Mirren. Deu uma equipada na armadura bacana. Não me recordo, acho que é por aqui que sai. Acertei. Vamos, vamos. 400 metros até a Mirren. Acho que tinha algum bicho ali. Vamos dar uma descaladora aí. Esta cidade lá. Uma missão temporária aqui. Vou focar na principal. A missão foi esfraquecida, né? Qual é desse inventário que eu tenho aqui? Missões. Morte em desordem. Vamos completar essa morte em desordem lá falando com a Mirren. Morte em desordem. Tá de boa. Mateus, saudade de estar por aqui. Já tem esses. Deu uma enfraquecida lá no líder. Pô, cara. Não suba aqui. A Mirren estava nessa festa aqui, né? Agora ela saiu. O senso espartano. Guilda comercial. Pode deixar. Tinha isto também. Creio que são as ordens. Eu reconheço isso. É um velho dialeto. O culto deve usá-lo para se comunicarem entre si. Consegue ler? Esse dinheiro não é de Sibilanos. É de alguém espalhoso. É, isso é a Esparza, não é a Mirren. Ah, tá aí a Mirren. Eu posso traduzir para você. Mas as ordens vieram de um rei espalhoso. A nobreza espartana nunca se entregou ao culto. O culto é como a água. Eles entram em qualquer fenda na rocha. Esparta é contrária à corrupção. Como pode dizer isso depois do que Esparta fez com você? Despedaçaram nossa família. Eles acolheram o culto de braços abertos. Por que você fica dizendo eles? Ainda sou espartana. E você também é. Eu tenho responsabilidade, Zé. Paros não pode continuar. E depois? Sim, eu vou voltar. É, tem que acabar com esse Paros aí, né? Pega uns assassinos do culto. Vista de cultista. Vamos ver qual é o papo aí. Inventário. O que que eu tenho de novo aqui? Olha, peguei uma armadura melhor ainda. Vou fazer essa aqui. É muito boa, mas... Desmontei. Agora eu vou ver qual é a informação do cultista que eu tenho. Cadê o cultista? Cadê o cultista? Cadê o cultista? Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Olha, dá pra expor quem é. É. Destruiremos os estátuas. Sibilanos de Paros. Se isso for necessário, para livrar o mundo de roedores como você. Gostei. E é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui no vídeo, beleza? Continue aí. Dê um like no canal. Se você ainda não deu o gosto do vídeo, para acompanhar nossa série, beleza? E se não é inscrito, se inscreva, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.